A nossa equipe de reportagem está aqui na Avenida Rio Grande do Sul. Viemos para acompanhar os trabalhos do Dimutran, que é o departamento de trânsito responsável aqui do município, a respeito da revitalização das sinalizações. Pinturas que estão sendo colocadas, revitalizadas, nas avenidas principais, ou seja, também sendo estendida por todo o bairro da cidade, para trazer mais segurança, mais atenção para a população juarense. Vamos conversar com o diretor do Dimutran, a Maurício Cordeiro, para saber mais a respeito desse trabalho que vem sendo realizado agora, para o final de ano, as datas comemorativas que precisa de mais segurança no trânsito do município de Joara. Bem, Adriano, isso é um fato, uma preocupação do departamento de trânsito, também da gestão municipal, em relação às festas de final de ano, aumenta muito o número de visitantes na nossa cidade, o fluxo de veículos também aumenta bastante. Então, como já a nossa sinalização viária horizontal estava um pouco desgastada, achamos por bem fazer a revitalização, principalmente em todas as avenidas onde o fluxo de veículos é maior, nos pontos turísticos que nós temos aqui no nosso município, que dão acesso, Lago do Geraldão, dentre outros. Então, estamos fazendo essa revitalização para trazer uma maior segurança para os usuários das nossas vias urbanas. Nesse momento, a revitalização está ocorrendo aqui na Rio Grande do Sul, mas ela já passou por outros pontos da cidade, vai passar por toda a cidade? Como que está o planejamento? Sim, o planejamento, como eu já frisei, foi dado início aqui pela Avenida Rio Grande do Sul, porque nós também dependemos da equipe de limpeza urbana, no seu Ademar, com a equipe dele, fazendo essa limpeza, tirando as sujidades, terra, muita terra, grama nos meios fios. Também faremos essa pintura, além da revitalização da sinalização viária, estaremos fazendo também a pintura de meios fios dos canteiros, das árvores, para deixar a cidade um pouquinho mais acolhedora, mais aconchegante. E vamos estender essa sinalização viária, principalmente aqui na área central do nosso município, nas demais avenidas e também nas principais ruas. Como eu já frisei, onde há o maior fluxo de veículos nessa época de festividades. Tudo isso intentando fazer mais segurança para todos. O Edmultran sempre trabalhando, tanto na revitalização das pinturas, como também em sinalizações de placas, que também acabam faltando em algum lugar, está sendo recolocada, isso leva mais segurança para a população? Ah sim, a sinalização vertical também, isso é um ponto também que nós estamos sempre atentos. Porque às vezes as pessoas, alguns vândalos, infelizmente temos esse problema, que injora alguns vândalos, eles praticam atos de vandalismo, quebrando as placas. É um prejuízo, tanto para a segurança viária, quanto para os contribuintes, porque se você vandalizar uma placa dessa, isso vai sair dos cofres públicos. E o dinheiro que entra nos cofres públicos é a contribuição de todos os nossos cidadãos, dos nossos impostos. Então a gente também fica atento a essa questão da sinalização vertical, das placas. Estamos fechando esse círculo no nosso planejamento, já estamos ali no bairro João de Barro, e conforme o departamento vai tendo orçamento, queremos ver isso até o final da gestão, como já disse anteriormente, fecharmos aqui no Parque Continental, passarmos ali pelo Dauri Riva, pelo Jardim Califórnia, e chegarmos aqui no Jardim Primavera Continental, deixando a cidade mais segura. Qual é o prazo para o término dessas pinturas? Eu creio que até o mais tardar do dia 25 de dezembro, e antes, lá para o dia 20 de dezembro, a gente consiga finalizar toda essa questão. Porque o nosso equipamento, é um equipamento que nós já solicitamos, inclusive, para o Executivo Municipal, quando Juara era uma cidade que tinha pouco pavimento asfáltico. Hoje, graças a uma gestão que está tendo êxito, a cidade de Juara praticamente está toda pavimentada, e nós precisamos também melhorar o nosso equipamento. Mas vamos trabalhando com o que temos, o secretário Salvador Pizzoli está atento a isso também, e com certeza vamos procurar para o ano de 2024, estar também melhorando os nossos equipamentos para prestarmos serviço de melhor qualidade para a população de Juara.